1. Deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Esse versículo nos mostra que todos nós somos sustentados por Deus. Se dormimos e acordamos, foi a vontade dEle, foi a permissão dEle. Querido irmão, querida irmã, não tenha medo da guerra, da batalha, dos inimigos que se levantaram contra você. O Senhor te sustentará. Mal nenhum te sucederá. Praga alguma vai invadir a sua tenda para te ocasionar destruição. Fica nessa fé. Deus é o sustento da sua vida. Creia nisso todos os dias. O Senhor te sustentará. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto